Bateu bem forte Teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de chão Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de chão Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender E roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de chão Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Me acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitness Fitness